Este é o smartphone Poco M5S. Neste vídeo eu vou mostrar para vocês a versão do Android deste modelo. Você vem aqui em configurações, aí aqui você seleciona a opção sobre o telefone, ele mostra a versão do MIUI, o nome do dispositivo, aqui o armazenamento e aqui está a versão do Android deste smartphone, é a versão do Android 13. Este modelo, no momento que eu estou gravando este vídeo, está na versão Android 13 e MIUI 14. Veja mais vídeos, outras dicas deste smartphone aqui em nosso canal, não esqueça de deixar seu like e caso você queira comprar este modelo, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Se você ainda não for inscrito, também inscreva-se e ative as notificações. Essa é a dica rápida que eu queria mostrar para vocês, muito obrigado e até o próximo vídeo.